Nilton Dias Amaro aqui de Catutí, Minas Gerais Aqui a minha chocadeira que eu mesmo fiz Com o nosso amigo Darlan Sampanhe aí Comprei o termostático na mão dele aí Termostático aqui funcionando belezinha aqui ó amigo ó Dando aqui os 37 graus Belezinha aqui ó Aqui o nascimento aqui ó Coloquei alguns ovos para teste galera Coloquei mais ou menos uns 10 a 15 ovos aqui para teste E deu, tá dando certo galera Começou a nascer, nasceu um galera Muito bom, agradeço muito Darlan Sampaio galera Tirou minhas dúvidas também galera Só perguntar que o cara lá é nota mil galera Muito bom Darlan Sampaio viu galera Muito bom mesmo, adorei o atendimento dele Ele é muito, uma pessoa muito, muito dedicada ao que faz E adoro o que faz galera Porque essas coisinhas galera Não ganha dinheiro galera Ou ganha muito pouco Só que ele dedica muito e gosta muito do que faz Parabéns Darlan Sampaio Espere que esse vídeo seja publicado no seu canal do Youtube Que eu acompanho todos os dias Todos os dias Muito obrigado, fica com Deus meu amigão Continue assim